Está bem gelada, eles ficam um pouquinho assim, aí os braços começam a doer já, sabe? Tem um poço de madeira aqui, hein? Meu Deus do céu! Está começando mais uma aventura. Hoje nós estamos na aldeia de Lamedo. Essa aldeia fica em Vieira do Minho, na região de Vieira do Minho. É bem pertinho de Braga. Então, é uma boa pedida aqui para quem quer conhecer lugares diferentes e desbravar coisas diferentes. Hoje nós vamos conhecer mais um poço. E eu esqueci o nome. É a Cascata da Candosa, se não me engano. É isso mesmo, Cascata da Candosa. Depois de curtir praia ontem, hoje a gente voltou aqui para o meio da natureza. Fica mais afastado da multidão, porque as praias estão lotadas essa semana. É verdade, está muito cheio. E olha como que está bonito aqui atrás, esse lugar. Estamos chegando aqui na aldeia e a gente parou o carro. Na primeira oportunidade, porque as aldeias normalmente têm pouca vaga de estacionamento. O que é comum, né? Porque são lugares pequenos, aldeias. Então, bora com a gente para mais essa aventura incrível direto de Vieira do Minho. A aldeia é uma graça, né? E aqui ó, tem vaga para quatro carros aqui. A gente deixou mais lá embaixo porque a gente não sabia. E começa aqui o trilho. Trilho dos Moinhos do Ave. E para quem quiser, a gente vai deixar no Wikiloc. Aqui o... A marcação da trilha. A marcação da trilha, exatamente. E já é um moinho. Hã? É um moinho aqui. São vários moinhos agora. Você que vai adorar, amor. Vai ter muitos moinhos aí pelo caminho. Ó, o começo da trilha é bem, como se diz assim, molhado aqui a terra. Já molhei a minha bota toda. Então, se vierem fazer aqui a trilha, venham com um sapato adequado. Não venham de chinelo. Ah, nada de chinelo não. E nem tênis de corrida aqui também não fica bem não. A não ser que você queira estragar seu tênis. É, trilha não combina com chinelo. Chinelo é para andar na cidade. Ou então fazer caminhadinhas leves, rápidas. Trilha mesmo não é para fazer de chinelo. Tem que fazer de sapato adequado. Está vendendo aqui a casinha. Se quiser comprar... Pertinho da natureza. Está passando o rio aí embaixo. Está. É o rio Ave. E para quem assistiu o vídeo anterior, onde a gente andou de supe na Praia de Azurara. Do lado da Praia de Azurara fica Foz do rio Ave. Hoje nós estamos aqui mais para cima do rio Ave. Quase perto assim da Nascente. Eu acredito que seja por aqui a Nascente. E vamos aqui estar no rio Ave. Bem distante da Foz. A gente vai pesquisar e botar aqui no vídeo. Para vocês saberem como é. Mas a gente acha mesmo que... Se não for a Nascente, a gente está bem distante. A gente está a 100 km de distância da Foz do rio Ave. E olha, o caminho está correto. Tem uma marcaçãozinha aí. É. Caminho correto aqui, olha. Olha, ali já tem uma quedinha ali, olha. É. Mas é mais para lá. É mais para frente. Tem essa ponte aqui. A ponte medieval. Sim. Bonita, hein? Vamos passando novamente por caminhos antigos. Pô, tem um pouquinho maneiro aqui, hein? Tem um pouquinho. Uma quedinha dada ali. E aqui está a ponte medieval. Não sei qual é o ano de construção. Vamos tentar achar na internet e colocar aí. E é bem legal aqui, a natureza aqui. Foi, foi isso, é. A natureza é top. Muito top. Mata fechada. Lembra até a costa verde do Rio de Janeiro, isso aqui. É, só faltava ter o mar pertinho assim, que nem tem lá na costa verde. Que nem ali em Cangas ali, aquela região aí da Espanha, tem o mar bem próximo. Então a gente voltou aqui, a gente subiu agora essa... É, para a gente dar continuidade aqui e sair no poço lá em cima. Tem outro poço, tem vários poços. Aí a gente quis parar aqui porque eu vi a placa da ponte medieval. Ele está marcando para mim. E tem um pocinho ali, Maria. Aqui mais à frente, aqui em cima das poças, tem uma bifurcação. Se você for para a direita é um caminho errado. E na esquerda está o caminho correto. Tem a marcação aqui, é só seguir as informações que você vai chegar lá. A Luciana já está ali, ó. Passando aqui pelo caminho, ó. Tem a marcação aqui do caminho. Tem ali um moinho antigo ali, ó. Deve ser um moinho, uma ruína. Sim, é. Aqui é o caminho dos ruínos, né? E parece que o poço aqui, esse trilho aqui, tem pouca procura. Eu acredito que os caminhos lá, os trilhos que tem ali pelo Gerês, hoje, com o sol que está a fazer, deve estar bem cheio. Ah, isso aí é certo. É claro que não vai estar tão cheio quanto a praia, né? Não tem como, mas eu acho que qualquer lugar que seja assim mais conhecido vai estar muito cheio. Por isso que a gente está procurando os lugares mais assim desconhecidos. Tem um barulho forte de água agora. Então, estamos chegando. Aqui é o caminho errado, mas vamos ali olhar. Caminho errado significa que aqui o trilho não tem continuidade. Mas está perto ali da queda d'água. Vamos dar uma olhada. Vê se tem um poço para tomar um banho. Porque eu já estou suando, cara. Tá, tá suando. Hoje está quente. É bonito aqui, ó. Ó, tem um poço maneiro ali, hein? É. Ah, vamos lá em cima e olhar. É sem ser fundo. É fundo. Vamos lá em cima e olhar qualquer coisa e a gente volta aqui. Tem as aulas caídas aqui. Ah, essa aqui está cortada. Está cortada. Mas ali aparece caído. Ou derrubaram também. É, mas talvez seja porque ele estaria oferecendo perigo e eles derrubaram por causa disso. Ali tem mais uma casa moinho. Adoro essas casas moinho. Eu acho que é agora que começa o circuito só de casa moinho. Tem mais uma em cima. É, aqui é vários. É uma trilha... Bastante top. Do jeito que a gente gosta, ó. Muita natureza. Muito bonita. E é bacana. Por aí? É. Aqui, ó. Aqui, ó. Na casa. É verdade. Para lá, não tem como. É para ficar ali e tomar um cafezinho. Aqui, ó. Dá até para dar uma descansada do sol, ó. Tem coragem? Tem coragem? Fica ali. Tá quebrada ali, aquela paradinha ali, ó. Era usada para moer. Daqui a pouco reforma. É isso. E vão subir mais. Isso aqui são caminhos antigos, cara. Foi. Isso aqui é... Os mais antigos aqui de Portugal que a gente mandou. Mais uma casinha. Já foi totalmente consumida pela natureza. Porque o que é da natureza, ela pega de volta. Ótimo, ó. Olha que legal, ó. Acho que dá para ver aqui um pouquinho a cascata. Olha que top isso. Olha o pocinho que eu encontrei aqui, cara. Um não, né? Tem parte. Mas ali é meio difícil de chegar. Tem um pocinho top aqui. Eu não sei a profundidade dele. Como a água não é muito cristalina, não tem como ver. Você entra lá em cima, ó. Tem mais aí para cima? Vamos subir mais. Ah, tem um poço ali, ó. Olha. Paraíso só nosso! Olha. Isso aí é maneiro. Acertamos mais uma vez. Check. Check. Mais uma descoberta. Aqui na natureza. E olha isso. Que lugar incrível. Do lugar que a gente deixou o carro, até aqui na cascata, dá mais ou menos 1 km, 230 metros de distância. A gente percorreu mais ou menos aí uns 40 minutos. É bem fácil de chegar aqui. É só subida. É só subida. Então, assim... Não é... Por isso que a gente levou 40 minutos. Mas, mesmo assim, é uma subida tranquila. Andando devagar. A gente parou ali na ponte medieval. Tirou umas fotos. E se vocês curtem, ó. Natureza, assim. Longe de tumulto. Já deixa seu like aí. Curte. Partilha com os amigos. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Porque tem muito mais. Muito mais natureza pela frente. É isso aí. E aí, você dando seu like. Comentando. Ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E começa a espalhar para mais pessoas. E agora? Chegou a dar o tibum. Agora chegou a hora de dar aquele tibum. E a água tá boa, hein? E o tempo tá muito agradável. E aí, vai primeiro, amor? Eu preciso aí me mandar primeiro, né? Que ótimo. Tem que testar. Só eu peço a água. E aí, tá boa? Ah, daquele jeito. Vai dar um mergulho logo que resolve. Pua aí. Pua aí. Pua aí que salvar. Pua aí. Pua aí que salvar. Aqui dá uma risco correta. A pedra é lida. E... A água ficou legal. Bem linda aqui. É, muito linda aqui, né? Até aqui em cima mergulhou, né? Até aqui em cima mergulhou, né? Ah, vai dar daqui ao lado. Do lado. é que determinada? Não acima mergulha. Será aqui em cima mergulha? Tá geladinha? Tá bem gelada. Aí fica um pouquinho assim, aí os braços começam a doer, sabe? Mas como tá sol, aí a gente sai um pouquinho assim da cintura pra baixo eu não tenho problema. O problema é os braços. Aí sai um pouquinho e logo já melhora. Gente, que delícia! Que lugar, que lugar! Muito top! Só a moto! Aqui tem outro pocinho. Aqui tem outro pocinho. Pensei a você tem que ir pra gente entrar aqui. Quer dar uma olhada aqui? Vai tentar isso aí, ó. Aqui tem outro pocinho, né? Aqui tem outro pocinho. Aqui tem outro pocinho, né? Aqui tem outro pocinho. O que é? Tá vendo? Olha aqui! Tô bem sol! É uma pirelisinha aqui, ó. Meu Deus do céu, ó! A janela do céu! Agora a rua tá cheia que é triste. Vai por aqui, ó! É uma pirelisinha! Acabou! Vou tentar de uma vez, senão... Cumprir o passo. Cumprir o passo. Cumprir! 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 Ó, chintim! A gente aproveitou que a gente tava perto aqui da polícia de Lula. da Ilha do Hermal e resolvemos parar aqui. O nível da barragem tá muito alto ainda. É, tá totalmente diferente do ano passado quando a gente veio aqui no verão. Era o quê? Mais ou menos agosto. Era julho, eu acho. Final de julho, mais ou menos. E é realmente muito, muito diferente, mas não significa que é bom ou ruim, é só diferente. Dá pra curtir. Dá pra curtir ruim. Quem tem soup vai aproveitar bastante aqui. A gente não trouxe nosso soup porque a gente foi atrás da cachoeira. É, a gente não veio com a intenção de passar aqui, mas como a gente viu que tava muito perto, a gente falou, ah, poxa, era dez quilômetros daqui que a gente tava. Então a gente falou, não, vamos passar lá e ver como que tá. E aqui hoje tá cheio, tá mó galera acampada aqui. Aqui atrás tem um terreno bem grande, fica muita gente aqui acampada, tem muito carro, tem pessoas fazendo churrasco, bastante família. Quem quer curtir um domingo aqui, é uma boa pedida. É mesmo. Solzinho, né? Aproveitar que estamos aqui no Hermal, vamos aproveitar e dar um mergulho aqui na albufeira, lembra que a água tá bem quente hoje. É, a água tá boa. Diferente da casqueta, lógico. E bem do outro lado, vira pra cá amor. Vem aqui ó, atrás de mim, é onde a gente ficou no ano passado. Só que como deve dar pra ver ali, não tem tanta, tanta faixa assim, de lugar que dá pras pessoas ficarem. E a nossa barraca, que a gente ficou no ano passado, é bem grande. Mas, é porque o nível ainda tá muito alto. Mas isso aqui é um paraíso. Porque é grande, então mesmo quando tem muita gente, é muito tranquilo de ficar aqui e aproveitar sem tanto calor humano. Vou mostrar pra Luciana que aqui é bem raso, que eu tô caminhando, ó. E a água tá aqui ainda, ó. E ela tá ali ó, enrolando, não mergulha. E a água nem tá gelada, cara. A água tá boa. Agora tá fundo fundo, hein. Eu tô com água no peito. É que aqui é o caminho. Aqui, no verão, passa até um carro aqui ó. A 4x4 passou, a gente dormiu ali. Quando a gente acordou. A gente dormiu aqui. Quando a gente acordou, tinha uma 4x4 do nosso lado. E aqui é ótimo. A temperatura da água é ótima. E dá pras crianças brincarem. Ai, é muito bom. E deu uma nostalgia, assim, do ano passado, de quando a gente veio pra cá. E a gente ficou aqui dois dias inteiros, praticamente. Nossa, foi muito bom. E fora isso, né, se você vai fazer um acampamento selvagem aqui... É o melhor lugar. É o melhor lugar. Ninguém tinha porrinha. Ninguém tinha porrinha, não paga nada. Tem uma caça de banho ali na frente. Então, assim, pelo menos pra... Pra ir lá fazer as necessidades dá. Não é um acampamento 100% selvagem, mas... Pelo menos, né, tipo... Dá pra sentir um pouco da natureza. Isso, dá pra ficar mais imerso, não paga nada. E ainda dá pra fazer um churrasco. É muito bom. Tchau, tchau.